Olá! Antes da gente começar, eu preciso avisar que esse vídeo fala sobre a genitália das hienas. Então, se não é algo que você está interessado em aprender, tem vários outros vídeos aqui no canal que talvez você goste. Mas baseado nos vários comentários que nós recebemos no último vídeo sobre hienas, ficou claro que muita gente tem curiosidade sobre esse assunto, então talvez você também ache interessante. Afinal, essa é uma curiosidade antiga, de várias pessoas. Aristóteles, Hemingway e uma porrada de outros cientistas modernos tentam entender por que exatamente as hienas malhadas fêmeas têm um pênis. Elas urinam através desse membro de 17cm quando completamente ereto, mas como não sai esperma por eles, não são realmente um pênis, mas sim um clitóris alongado. A hiena malhada é a única espécie de hienas que tem esse pseudopênis, e apesar de outros mamíferos fêmeas possuírem uma genitália que parece quanto macho, a da hiena malhada é a mais masculina de todas. Ela tem até um pseudosaco. Todo o sistema reprodutor feminino está lá, mas a entrada é tão peculiar que as fêmeas precisam acasalar e dar à luz através de algo que é, basicamente, um pênis. Falando nisso, acasalar através de um pseudopênis é tão estranho quanto você pode imaginar. Pra tornar o sexo possível, a fêmea precisa retrair seu pseudopênis, então o macho não tem como forçar a fêmea a ter uma relação sexual. Nós também recebemos vários comentários com pessoas tristes pelos machos e falando como as fêmeas forçam eles a acasalar, mas não existem evidências de que isso aconteça. E aí entra a parte de dar à luz, que envolve passar um filhote de quase 2kg por um canal de 2cm de largura por 60cm de comprimento, o que não é nada fácil. Nas mães de primeira viagem, cerca de 60% dos filhotes ficam presos e sufocam antes mesmo de nascerem. E um filhote morto preso dentro do pseudopênis da mãe pode ser fatal pra ela também. Pra evitar que isso aconteça e ela consiga dar à luz com sucesso, o pseudopênis é rasgado, deixando pra trás uma pele maleável que facilita na próxima gestação. Em nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a difícil vida do macho entre as hienas, mas a fêmea também sofre bastante. Então, por que elas têm uma genitália tão controversa? Será que esse pseudopênis existe para afastar os pretendentes do sexo masculino? Difícil. As fêmeas já são dominantes o suficiente para manter os machos no seu lugar sem qualquer ajuda extra. Será que as hienas fêmeas querem confundir os outros para acharem que ela, na verdade, é ele? Provavelmente não. Até mesmo os humanos conseguem notar essa diferença. E as hienas têm muitas outras maneiras de distinguir as fêmeas dos machos. Até agora, nós infelizmente não temos uma explicação definitiva do porquê a natureza acha que a hiena fêmea tem pau pra toda obra. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Além disso, não esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações, pra ficar sabendo assim que tiver um vídeo novo. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva. E até a próxima.